Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 29 de outubro, já estamos finalizando o mês missionário por excelência. Nós, cristãos batizados, somos convidados a sermos missionários. E este mês que nós tivemos a alegria de homenagear tantos homens e mulheres santos que dedicaram suas vidas a levar a palavra de Deus e tantos homens e mulheres nos nossos dias que se dedicam não como sacerdotes, como bispo, como papa, mas como também nós os religiosos a levar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. E nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 13, os versículos de 13, digo, os versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda, o que poderei comparar ainda o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Pois bem, irmãos e irmãs. Cristo nos dá uma lição de humildade e de esperança, abraçar a força do Evangelho, mesmo que pareça insignificante aos olhos do mundo. Porém, aí está a ação de Deus, que nos salva e que realiza o que pretende. Diante da frieza, da indiferença e da autossuficiência do mundo, o cristão é como a semente de mostarda ou como o fermento. Será que acreditamos na força das coisas humildes e pequenas, como a semente de mostarda e o fermento em uma farinha? Realmente, as sementes de mostarda são pequeníssimas. A comparação que Jesus faz com o reino de Deus, com a fé, é impressionante. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas semeada, cresce, gera vida e nasce uma árvore e os pássaros fazem seus ninhos. A ação de Deus não é apoteótica ou exibicionista. É a ação poderosa, discreta, viva, que não nos força e nos faz apenas seduz nosso coração. O texto imediato da parábola ensina que Jesus ia a Jerusalém, desde a qual gira quase toda a história de Israel. Ali, comparte com os seus ouvintes o que pode chegar a ser o reino de Deus. Recordemos, pois, que Jesus nunca define o reino. O que ele faz é apresentar semelhanças. Por isso, toma como exemplo a semente de mostarda, o fermento na massa, porque é a partir do pequeno que nascem as expressões de solidariedade e de compromisso. O ponto de partida de Deus é o ser humano que, numa sociedade excludente como a nossa, faz crescer a esperança e a possibilidade de sonhar com um mundo melhor. O processo de crescimento da semente está em ordem a favorecer os outros. O ponto de partida de Jesus é o pequeno, o pobre, e por isso fala da mulher, comparando assim o modo de Deus trabalhar, que é o modo da mulher silenciosa e reconhecendo mais que Deus age, através dos nossos gestos simples, como da mulher fazendo a massa e aguardando ela crescer. Podemos nos perguntar, que significado tem para nós o reino de Deus? Qual é a nossa contribuição para que o reino de Deus se estenda por toda a terra, como era desejo de Jesus? Pois bem, irmãos e irmãs, nós vamos chegando no final do mês missionário. Nós precisamos realmente é ter esse cuidado com a oração, com a dedicação, nos pequenos gestos de caridade, de perdão, de fraternidade com cada um entre nós, para assim nós construirmos de fato esse reino de Deus. Não me canso de dizer nas minhas falas, o reino de Deus é a vivência do amor, do perdão, da caridade e da fraternidade. É o que mais falta no nosso mundo, principalmente nos tempos atuais. Nós que dispomos de tantos meios de comunicação ao nosso dispor. Lá dentro de nossa família, dentro da nossa casa, negamos tantas vezes a palavra uns aos outros. Vamos, na nossa oração, pedir a Deus que nos ajude a convertermos a viver um pouco mais a compreensão, o perdão, a caridade e o amor. E assim, orando pelos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, as pessoas tão desassossegadas por tantos problemas de saúde, de ordem econômica, financeira e pela paz nesse mundo que tem países sofrendo com tanta violência, com tanta discórdia. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.